A proposição, se x é um número par, então y é um número primo. É equivalente à proposição, se y não é um número par, perdão, se y não é um número primo. Então, x não é um número par? Vamos lá, pessoal, vamos trocar uma ideia. Inicialmente, vamos aprender a responder um item em uma prova do CESP. Primeiro, vamos entender como é que funciona isso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é o seguinte. Vamos analisar o item. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, é um julgamento. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa para o CESP que o item está certo, o item está correto. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa para o CESP que o item está errado. Beleza? Agora, vamos lá. Vou fazer agora aqui um resuminho teórico da equivalência da condicional. Como é que funciona isso, Marcão? É muito simples. A ideia é a seguinte, pessoal. O aluno tem que entender uma coisa. Falou em equivalência da condicional, o que tem que estar na cabeça do aluno? O que o guerreiro tem que pensar? O seguinte, uma frase, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Então, uma frase, resumindo a história, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. A primeira regrinha de equivalência, vamos chamar de equivalência 1, é a famosa contrapositiva. Ela tem o nomezinho de batismo, contrapositivo. Então, a primeira regrinha de equivalência, a equivalência 1, ela é chamada de contrapositiva. Como é que funciona essa regra? Vamos lá. É muito simples. Repete o C, então, na frase. Repete o C, então, na frase. Depois, repete o C, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Legal? Simples assim. Então, a primeira regrinha de equivalência, chamada de contrapositiva. O que diz a regrinha? Nega tudo, ó. Nega, nega, nega tudo, ó. E inverte. Então, negando e invertendo, como ficaria, pessoal, a estrutura lógica? Se não B, então não A. Aí, eu vou colocar aqui do lado a regrinha. Tudo bonitinho para você. Então, primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois faz o quê, pessoal? Inverte. Simples assim. Nega tudo. E depois o quê? Inverte. Aí, pessoal, vamos lá. O que eu falei para você. Uma frase, ela se transforma o quê? Em duas. Então, tem a equivalência 1 e tem a equivalência 2. São duas regrinhas de equivalência. Então, como é que ficaria a equivalência 2, pessoal? A equivalência 2, patenteamos aqui no Matemática para Passar como a regrinha do Neymar. Como é que funciona a regrinha do Neymar? Muito simples. Você vai trocar o C, então, pelo O. Você vai trocar o C, então, pelo O. E depois você vai colocar o Neymar para jogar. Marcão, como assim? Como eu vou colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira parte. E depois você vai manter a segunda. Simples assim. Negando a primeira parte. A primeira parte é o A. Negando, vai ficar a negação de A. Ou, né? Mantém a segunda parte. Aí você vai repetir. No caso aqui, você vai repetir o B. Então, a equivalência 2 seria não A ou B. Escrevendo aqui a regrinha para você, tudo bonitinho, é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Legal. Deixa eu olhar aqui se cortou, não cortou. Beleza, melhor ainda. Agora, pessoal, que já sabemos a regra, vamos analisar o item. Como na questão ele usou o C então, com certeza ele usou a primeira regra de equivalência, que é a contrapositiva. Aí vamos verificar se ele usou de forma correta. Para ser equivalente, vai repetindo isso na sua casa. É o mantra. Isso vai entrando na sua cabeça. Para ser equivalente, ele tem que negar e inverter. Vamos verificar para ver se ele fez isso? Vamos lá. Agora está valendo. Vamos responder o item. A proposição CX é um número par, então Y é um número ímpar, é equivalente... Olha a palavra mágica. É equivalente... A proposição CY não é um número primo, então X não é um número par? Sim. Por que, pessoal? Sim. Por que esse item está certo? Porque ele aplicou a regra corretamente. Ele negou... Ele negou... E depois o quê? Inverteu. Então, se ele negou, nega tudo, negou tudo e inverteu. Se ele fez isso corretamente, o item está certo. Beleza?